Vem aqui na ilha, eu vou dar um tutorial Tutorial com bater no dedo Vamos ver se aprendeu muito tutorial Vamos ver daqui gente, ajuda Tô no vermelho, tô atacando no vermelho Eu tenho uma TNT, se quiser Eu tenho uma TNT, se quiser Só me falar Pensei que era um azul O azul tá lá longe ainda Ah, eu sempre confundo os vendedores aqui Também Cadê eu sei esse pessoal Eu tô na ilha, eu morri Eu tô vendo Quem tá lá na ilha do vermelho Eu Ah, morri Nossa, peguei uma esmeralda Quem tá ali na amarela Você, Mike? Então vamos, então vamos Eu tô indo também Ele virou, vai Ignora ele Ele vai pegar assim por trás Ele vai pegar assim por trás Pegou Ele caiu, caiu Ele caiu Vou filmar o resgate Nunca deixa as pessoas por trás Ai, batom, batom Ai que tá me derrubando Ai que safado Alguém Alguém tem mais de mais de nada? Pra comprar Uma grande diamante? Aí, gente Tem atenção aí Cadê? Ele tá visível Aí, ó Ele tá aqui em cima Não, se eu vou acordar essas coisas ali Ele deve tá no barco Tem algum lugar no barco Não, ele saiu já, ele saiu Não, eu vou acordar Mas como ele sobra lá em cima? Ele tá lá em cima Mas como ele sobra lá em cima? Pô, eu comprei trap Se a trap não ativou Ah, agora ativou Não gasta mais não Ou Ou ele caiu aqui embaixo Acho que tá aqui igual o Felipe Verdade? Eu vou me suicidar, calma aí Não, sai daí Mike Sai aí Ah, ele tá aqui embaixo mesmo Cadê ele? Cadê ele? Aí, Lucas, aí mesmo Gente, alguém Pode alguém comprar a roupa, tá? De esmeralda, eu já comprei a minha roupa Ele sai, ó Tá Contrói aí Eu vou me suicidar Calma aí Deixa ele aí, deixa ele aí Ele é um menos, olha lá Pra nós matar ele Felipe derrubou ele Vai, vamos atacar agora Ah, nossa, compraram uma enderpeel? Ah, ô Felipe, por que você comprou a enderpeel? O Mike tá sem calça Ainda sem compreender Que eu tô cheio da grana, sabe? Ah, então coloca lá o diamante do esmeralhador, Mike Tô de bloco Tô de bloco que eles destruíram aqui Ah não, não tô aqui não Tô levando, Mike, tô levando tudo aqui Peguei de nosso, nem foi instalado ainda Agora que foi Eu acabei de dar na espada Mas, já tinha uma espada que tava encantada? Foi essa que eu trouxe do vermelho Vai, faz isso aí, Mike Tô um bloco pra você aí, Mike Tá E não tem mais bloco O moço, eu não caí, cara Cagaram? Tô destruindo por cima, vai galera Eu tô morrendo, pessoal Vai que eu tô na cama Destruí a cama Destruí Ah, agora só fala que tinha um vermelho Ah, verde Matei um Faltam um azul Cai dos outros Boa, Felipe Aí sim Eu matei certo Eu achei o outro Tô vendo ele daqui Sai daí, sai daqui pra mim Sai daí, sai daqui pra mim Foi mal, Mike Cadê esse azul? Tá no vermelho? Tá aqui, tá aqui, é, tá Nossa, ele tá com uma espada de Dima Precisa de um monte de gente lá Foda Tá Ô Felipe, o que você tá fazendo aqui? Eu me matei, eu tô lá em cima Matei, matei Ah, meu, 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 meu Já dá duplo Já dá duplo em grande na armadura Quem ficou em primeiro, é, pessoal? Quem ficou em primeiro? Me diga Passa Passa Eu, ah, eu fui lá de boa? E os caras nem me atacaram Nossa, eu acho que foi muito ruim que eu trocar a picareta A espada pela picareta Eu também achei Ah, o azul, cara, o azul, velho Os caras não Tá só azul Cadê a árvore? Aí eu resgate-se Mas não tinha nada também Só tinha uma espada só de pedra Joguei uma TNT no que tava lá no meio lá O louco, me ajuda aqui, pessoal Tem um verde aqui É o TT TNT 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 O que tá acontecendo, Mike? Olha o rei do PVP Rei do PVP, Mike Olha que lá Tô matando uns pares Olha o meu nominho aparecendo aí Na renta Olha uns peixinhos aí pra te ajudar Vai, vai, vai Vai, vai Eu morri Você me matou, Mike Você me matou, Mike Tô com o TNT em mim, cara Olha o nome global Olha o nome global Olha o meu nome aparecendo aí Diamante, você pôs aonde? Ai, cai Coloquei aí Coloquei no baú Eu vi você, Mike Vai que eu vou jogar TNT Vai pra cima Vai, vai pra dentro Vai pra dentro Essa cama Os cara tá enchendo o saco já Eu tô sem nada agora, gente Vocês deixam eu morrer, lembra? Mas quem tava destruindo a cama? Ninguém, Mike Olha, deixa ele vir aqui pra nós não morrer na ponte Aí Deixa ele vir aqui pra nós não morrer na ponte Deixa ele vir aqui pra nós não morrer na ponte Vamos, vamos Boa Tô a seguir na frente Joguei dois peixinhos Boa, boa, boa Boa, boa Quem bateu na minha espada? Duas TNT Duas TNT Vai, vai, vai Que eu mato eles na nascendo Tão nascendo, tão matando Ah, mas tá, tá alertado aqui Deu galera Deu pra mim Cadê o seu, né? Deu pra mim Deu pra Deu pra mim não Daí, Lucas, do Jato Oi Oi mãe, que ajuda o noí? Tô ajudando Tô ajudando Eu tomo Cê tá com uma espada melhor que eu Me matei, atrai, atrai Ai, me pegou por trás da ilha. Vamos pra espada e esse diamante aí pra cê é loucos. Eu preciso de uma pecaria, tem uma espada. Pode subir nada aí não. Nossa, pessoal, eu tô dentro da ilha deles. Fica aí. Eles tão no meio. Fica aí, eu tô indo já. Eu tô aqui na ilha deles. Cadê você? Eu tô dentro. Tô destruindo a cama. Destruiu? Destruiu. Ah, os caras tão cedando aqui, cara. Eu que bati nele. Ó meu nome aí na tela. Nossa, palitinho. Ai, matei. Rapazi, rapazi, rapazi. Olha lá quantas skills. Puxa vida, mate. Matou ele sim. Ah, do navio, cara. Eu não gosto do navio. Não, Ju. Pura não. Só sem vocês. Deixa ele subir o tanto que tiver que subir aí. Puxa vida. Passou dois ali, hein. Vou pegar eles lá. Nossa, como ele está batendo tão rápido assim? Ah, acho que... A cama dele já foi. Se vocês matarem, é a última vez. Então matou um. Mata aí. Beleza. Só com vocês. Você tem que ficar aqui? Não. Melhor. Ah, tem um cara sozinho aqui, pessoal. Matei um. Matei. Ah, não foi eu não. Foi eu não. É você, Mike. Eu acho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.